Pois não, Bruna. O que está acontecendo aí, Bruna? Fale. Não tem nenhuma lâmpada aqui acesa. Está tudo escuro aí na área verde, área de lazer, sem iluminação no bairro Serra Verde, Bruna. Olha que perigo. É um perigo, né? As pessoas passam por aí, né? Fica tudo escuro. Vamos entrar em contato com a Prefeitura? Já entramos em contato? Pois não. Pode ir ali, Dimitri. Desculpa, tinha que incomodar. Dona do programa Piracicaba. Agora! Já entramos em contato? Positivo? Faz positivo. Muito bem. Vídeo reclamativo é uma reclamação grave, manda para nós. Estamos aguardando a resposta da Prefeitura. Pois não, vai lá. Porque vai lá.